Beleza, aqui Fernando Braseiro, assistiu o Retro Games BR 3.0 E aqui trazendo pra vocês um dos clássicos do Master System Uma das séries que a gente não entende porque não seguiram, né? Se ela filmou em uma franquia tão boa, tão exitosa no Master System Teve várias dinâmicas de jogo, que é o Alex Kidd E dessa vez é o Alex Kidd em Schnabel World A namoradinha do Alex Kidd foi sequestrada por ser maligno Vem um espírito, o espírito de um ninja ali Que vai conceder habilidades ninjas para o nosso amigo Alex Kidd E a partir daí a gente vai desenvolvendo as fases Ou a fase, né? Porque muito provavelmente eu vou morrer na primeira fase Vamos lá, tentar a primeira Pelo menos esse primeiro cenário aqui, o Round 1, o Kabuto Vamos ver qual é que é Espadinha e pulo Aí beleza, espadinha e pulo Talvez a gente consiga fazer alguma coisa Vem, vem Esses ninjinhos parecem o Homem-Aranha Olha, tem um ninja do facão E tem um pistoleiro ali O ninja do facão fica de costa Isso já Ai, olha ali rapaz Me deu dano de costa Ai, eu acho que eu tenho que dar dano nele sem a faca Ah, olha ali Bem que eu ouvi um barulhinho Então minha espada tava batendo na espadinha dele Ah, moleque O ninja sapo Vem, vem Toma, moleque Sem querer eu pulei e ataquei Era pra ter só pulado Ih, deve ir Vamos ver Ah, moleque Essas sombras, esses botões aqui Às vezes na frente atrapalham Ai, tomei dano Toma, facãozada Ainda bem que ele não vira A cara é que se pega o macaquinho, né Ah, meu Deus Rapaz, tô tomando tiro Tiro, porra de bomba Ah, meu cunaizinho Será que eu consigo pegar? Ah Esquece Ah, tocou um pontinho de vida, caramba Ah, não Morri Ah, é capaz que eu não ia morrer na primeira fase Tá, tem o Homem-Aranha Agora, no finalzinho tem o Homem-Aranha que joga o A O Shuriken E o O Manico da Espada Beleza Agora, já Eu tô me coordenando aqui Já vamos com mais confiança Que a gente já morre mais rapidinho ainda O cenáriozinho, ele é bem agradável, né Pra quem gosta desses Master System da vida Agora, de repente, com mais pontos de vida Quem gosta desse Estilinho clássico, né É um prato cheio Ah, sapinho Te matei antes Agora, quando a gente já sabe o que a gente espera Fica mais fácil Esse aqui é um ninja tipo Jiraiya Ele tem Ai, caramba Ele vai de espadinha Ele vai de espadinha, não é Tipo Naruto Que é ninjutsu Ah, caramba Esse aqui, ó Esse outro ninjinho Ele é ninja, rapaz Ele brotou do lado E pode me matar Tem um cara do facão aqui Ah, vou matar esse cara aqui Ah, vou deixar ele Me deu dano de graça ali Rapaz, você tá doido Eu não passei? Ah, passei Achei que não tinha passado Ó, passamos da primeira etapa Quem diria O nosso nível de habilidade Tá ótimo Olha, sem querer eu pulei Não queria assustar você Mas essa vitória foi totalmente involuntária Tem o Homem-Aranhazinho ali E aí, caramba Toma a facadinha, rapaz É legal que o Axeid Ele é meio exoreiudo E ele mata numa alegria Ó, agora já encrespou Ai Ai Ah, não acredito Que tomei dano De um cara de costa Ah, é Não é game over ainda, né Não Somos na última vida Ah, dois skin de vida Esse jogo aqui É pra que tenha habilidade, rapaz Não é jogo pra eu jogar Não sei se eu tomo dano de queda Tomara que não Espera Que susto, rapaz Tô sempre pelo Pelo último pontinho Vem Tá Deixa vir, deixa vir Vem tranquilo Aí, rapaz Ai, caramba Tá, nós estamos indo muito longe O meu nível de habilidade está ótimo Ah, achei que era um coraçãozinho Ah, rapaz Espada poderosa Espada poderosa Agora, rapaz Cheio dos poderzinhos, né Alex que... Ai, que susto Jurei que ia pro saco Ia pegar o poderzinho No último segundo Já ia morrer Ah, tem o Maníaco do facão ali Ah, tomei dano Pro cara ainda Ah, disse que é um coração Ah, graças Pular no lugar certo é uma dificuldade, Fabiola Olha ali As leis da física Cadê, cadê, cadê Ah, não vindo os carinhos do... Ai, caramba Não, não, maldito Me derrubou Acredito Me derrubou Rapaz Eu não consegui Chegar nem no chefão Eu vou tentar mais uma vez Ah, não Agora Me nervei Agora quero chegar Pelo menos Tentar Gastar esse continuo Aqui pra chegar no chefão Ah, toma banho Eu não vou nem tentar Tretar muito Com esses caras do facão Porque eles que estão me dando no ruim Ah, falando sério Vou tentar evitar a fadiga Aqui no final Não tem mal Ah, meu Deus Tô fugindo do facão Tô mandando nos outros Vem, vem, vem Vem tranquilo Ah, eu não acredito Me faz falta um analógico Aqui, um controle Aqui veio um ninja mesmo Aí, rapaz Vocês vão Estão ralados na minha Ah, eu tenho que matar Ah, eu não acredito Ah, eu não acredito Que eu sou obrigado A matar esses bonecos Aqui Tá Achei que era só Passar de fase A técnica do cagão Não funcionou Vamos lá Vamos lá Tem que ser na cama Tem que ser no modo ninja Tem que ser na relax Não dá pra ser atucana Aí, vamos na mãe Não dá pra ser atucana Vamos lá Vamos lá Vamos ajudar o Alex Kid Não atrapalhar ele Toma Toma aí Temos espaço Pra trabalhar Aí, agora estamos bem Temos pontos de vida Sobrando Agora eu não lembro Quem é que vem primeiro Aí, rapaz Tomei dois daninhos de graça Que não precisava Aí, matei o cara da faca Ah, rapaz Passei com três pontinhos de vida Quem diria Agora temos chance Queria pelo menos Chegar pra conhecer o O boss Aí, matei os sapinhos Os homens sapos De costa matei ainda Essa matada aí foi bonita Beleza, deixa eu ver Show Aqueles lá eu não preciso levar Tem só que desviar dano Nas boletas Show Agora eu vou pegar minha espadinha mágica Se não mudou Aí Cês tão ralado Rapaz Espadinha mágica do Jirai Espada olímpica Era a espada do Jirai Aí, Alex Kit Vamos lá Consegui tomar dano Sério Toma Tá bom O dano que eu tomei Eu recuperei Agora eu não posso cair Não Ah, não é possível Que ele não pegou O coração e eu tomei o dano Não é possível, cara O maldito bonequinho da Show de quem Opa, pelo menos tem um save state Mas eu tô com a espadinha Não Morre, maldito Aí Ah Olha, nunca fui tão longe Ah, rapaz Tô todo ressabiado Não, não, não Ah Susto Não É o maldito boneco da Shuriken Não deixou eu jogar game over E apresentei pra vocês o Shinobi Alex Kit Mostrando toda a minha falta de habilidade Não consegui chegar no boss Mais uma vez Mas o jogo tá mostrado, certo, pessoal Esse jogo eu quero trazer de volta Quero tentar passar pelo menos na primeira fase Mas não vai ser dessa vez Que foi só uma apresentação, certo Muito obrigado pra quem teve paciência e assistiu até aqui, pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau